Música Um excelente início de semana para cada um de vocês, sejam muito bem-vindos, o Revista Mais começa agora, hoje é segunda ou nona, bora levantar essa astral, vamos seguir em frente, temos a oportunidade de mais uma semana em nossas vidas, hoje é dia 13 de fevereiro de 2017, eu quero mandar um beijo especial para um aniversariante, que aliás, ele foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade para trabalhar, eu tinha 18 anos de idade, Digão, Rodrigo Toledo, um beijo grande, Digão, obrigada pelo carinho de sempre, parabéns pelo seu aniversário, que Deus abençoe cada vez mais você, a família linda que você construiu, seu filho é lindo, 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 sua esposa também, um beijo grande, viu, e gratidão sempre por você, aliás, gratidão é um sentimento que a gente sempre tem que ter na vida, tem que levar adiante, e ele é uma das pessoas que eu tenho muita gratidão, imagina, 18 anos de idade, nunca tinha trabalhado, aí ele disse, olha, tem uma vaga lá na agência, agência de publicidade, ele falou, manda o currículo, de repente você consegue a vaga, e lá fui eu, consegui a vaga, e consegui no dia do meu aniversário, gente, estou falando, ó, de muito tempo atrás, enfim, um beijo enorme para o Rodrigo, e um beijo especial para cada um de vocês que nos acompanham nessa tarde, ok? Bom, no programa de hoje, nós vamos conversar com ela, que sabe tudo sobre os idosos, aliás, ela tem um carinho especial por todos os seres humanos, e nós decidimos convidá-la novamente para vir ao programa, para falar sobre a carência dos idosos, Dizem que quando a gente chega na terceira idade, ou seja, na melhor idade, a gente vai ficando carente, aí tem a síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos saem de casa, ou até mesmo os netos acabam seguindo para outros países para estudar, enfim, independente disso, nós vamos falar sobre como lidar com esse vazio, com essa carência, muitas vezes, que os idosos sentem. A nossa querida psicóloga Gisele Smith já chegou aqui em nossos estúdios e vai conversar conosco sobre esse tema. Também, para você que tem aquela papada, sabe aquilo que incomoda? Se acorda de manhã, se olha no espelho e está aquele negócio aqui, assim, aquela papada? Pois bem, daqui a pouquinho nós vamos conversar com ela, que é especialista nesse assunto, cirurgiã dentista especializada em harmonização facial. Primeira vez que ela vem aqui no nosso programa, muito legal esse tema, né? Harmonização facial. A doutora Simone de Lucas vai nos explicar como funciona isso, e como de repente você pode tratar esse problema que tanto lhe incomoda. Nem sei, de repente, se é só uma questão de estética, talvez não. E isso nós vamos conversar com ela daqui a pouquinho em nosso quadro mais bonita. E hoje, segunda-feira, é dia de dançar com ele. Celso Gazu, que hoje já me antecipou, viu? Hoje ele já chegou para mim e falou, olha, nós vamos dançar lambada. E daqui a pouco eu vou contar para vocês o que essa lambada aprontou na minha vida. Nem o Gazu sabe ainda, mas já já nós vamos conversar sobre isso e vamos aprender a dançar lambada. E se você se sentir à vontade, se quiser dançar conosco, separe um espaço da sua sala ou do seu quarto ou de onde você estiver, não tenha vergonha. Fique de salto, fique de tênis, fica descalço, fica de chinelinho, aquele chinelinho de casa. Enfim, fica do jeito que você se sentir mais à vontade para aprender a dançar lambada com Celso Gazu. E se quiser participar do nosso programa, vem aqui, ó. Ah, já começou? Ah, então tá, deixa eu falar do look, né, já que mostrou, olha. O look de hoje, que show moda, um beijo para a Karina. Aliás, reinauguração da loja, está toda reformada, linda. Um beijo especial para toda a equipe da que show moda. Dizem que listras na vertical, vertical, horizontal, olha eu, horizontal, engorda. O que vocês acham? Eu não sei. Acho que o que engorda é mesmo, são as rosfinhas que eu come lá nos Estados Unidos. Não é nada de listra horizontal, não. E se você quiser participar do nosso programa, fique à vontade. É só acessar o nosso site, tvmaisabc.com.br, enviar sua sugestão, a sua participação. Enfim, se quiser também mandar fotos da família. Aliás, estou criando isso agora, viu, Eli? Está vindo na minha cabeça. De repente você tem fotos da sua família, manda para a gente, para a gente colocar aqui no ar. Vai ser legal, né, mostrar e agradecer pela família linda que você tem. Pode enviar através do nosso site e também saber todas as novidades da região do nosso grande ABC. E inclusive toda a programação da TV Mais. tvmaisabc.com.br Agora eu vou mudar de novo, só para confundir vocês. Bora começar o programa, então, falando sobre a carência de idosos. Chegou a hora de falar sobre a melhor idade. Você viu, Gisele, a gente vai envelhecendo, a gente vai esquecendo que é horizontal e vertical. É verdade, né? Direita, esquerda, mas isso não é para ficar só para idoso, não, viu? E aí a gente dá desculpa que as rosquinhas que a gente comeu é por causa da listra. Você entendeu? Se é que vocês me entendem. Ainda bem que a gente pode ter essa desculpa, né, Elisa? Ah, não quero nem saber. Mas comi rosquinha. Pensa numa pessoa que comeu rosquinha, comeu eifo, comeu tudo que tinha direito. Você acha que eu vou me privar? Ah, não, não sou modelo, não é? Com certeza é isso que traz a felicidade, né? Oh, nem me fala. A gente está falando da carência de idosos. Isso é uma das carências que o idoso começa a ter. A privação da alimentação. É mesmo? Imagina a privação dessa rosquinha, daquilo que ele gostava de comer, daquela comida que ele gostava, ou que ela mesmo fazia e não pode mais fazer. Então, uma das carências que o idoso começa a ter é exatamente da alimentação, que é um dos maiores prazeres que a gente tem na vida, é a alimentação. E como é difícil na terceira idade a gente poder manter essa alimentação. É verdade. Agora a rosquinha ficou só lá, porque quando eu cheguei aqui, esquece rosquinha. Agora só na base do pão integral, ou dia sem pão, enfim, segue em frente. Bom, o que você acha mais comum os idosos sentirem quando chegam nessa fase? O que você percebe, você que está acostumada a lidar com esse público? Nós fazemos algumas pesquisas com os idosos nos nossos cursos de cuidadores, e eles sempre dizem que o que eles gostam de fazer é conversar e passear. E geralmente isso é o que eles mais se privam. A carência começa porque eles não têm mais com quem conversar, na maioria das vezes eles estão sozinhos, ou a família não aguenta mais, não tem mais tanta paciência pra conversar, pra contar as mesmas histórias. E passear. Passear é uma coisa bastante interessante, Isa, porque quando a gente vai falar do passeio, pra nós passear é sair, pegar um carro, andar, ir num parque. Às vezes pra esse idoso passear é dar uma volta no próprio apartamento, é descer até o playground porque ele não consegue. E às vezes as brigas com a família começam por aí, porque a família acha que passear tem que ser uma coisa muito grande, e pra ele é só uma tensão. Essa é a grande diferença que a gente tem quando a gente vai falar da carência. A gente quer coisas grandes, e o idoso precisa de uma atenção tão pequena... Menos é mais. Menos é sempre mais. Entendi. O que você indicaria pra quem tá nos assistindo e que tá passando por essa situação? Uma mãe que tem... Uma avó, por exemplo, que tá numa situação debilitada, que precisa de ajuda ou que se sente carente. O que você indicaria pra essa pessoa? Bom, a gente conversa muito sobre... Ouve falar sobre estimulação cognitiva, mas a conversa é algo muito gostoso. Você tem alguém do seu lado, vamos contar histórias, vamos ouvir as histórias. Infelizmente, o idoso, ele começa a ficar invisível dentro de uma família. Ele tá lá, toda vez que eu chego, ele tá sentadinho naquela poltrona, vai chegar uma hora que ela fica invisível pra mim. Então, é importante que a família toda esteja atenta, e dê uma atenção real. Não é aquela... Oi, vovó, oi, vovô. Não. Chegar, sentar, conversar, ouvir o que ela tem pra dizer. Porque a partir do momento... Tem um motivo bastante interessante, que é a dificuldade da audição. Quando a gente começa a trabalhar com a dificuldade de audição, os idosos não ouvem mais direito, a gente não fala com clareza. Então, é importante falar olhando pra pessoa com clareza. Não precisa gritar. Porque tem muita gente que acha que falar com clareza é gritando. Então, falar com clareza... Porque acha que o idoso não tá ouvindo. Não tá ouvindo. Ele pode estar com deficiência auditiva, mas eu não preciso gritar. Eu tenho que falar olhando, e com uma forma mais... Porque ele vai ler no meu lábio, ele vai olhar pra mim, vou ter atenção dele. E com isso, poder conversar. Poder dar aquela atenção pra que ela diga e fale o que ela quiser. E isso já te traz um retorno muito grande desse idoso. Porque você sente a presença dele. Você mostra que ele faz parte. E mostrar fotografias. Quando a minha avó era viva, aliás, que saudade da minha avó. Meu Deus do céu, né? Aliás, avó é tudo de bom na vida da gente, né? É a nossa segunda mãe. Eu me lembro que eu passava horas com ela, vendo as fotos da juventude dela. Ela gostava de falar o que ela tava fazendo naquele momento. Enfim, relembrar as histórias através de fotos. O que você acha disso? Isso é importantíssimo. É um dos maiores exercícios de estimulação cognitiva que a gente tem. Mostrar as fotos, falar das fotos. Até porque muitas doenças, a senilidade, até o Alzheimer. Você não tem a memória recente, mas você tem a memória antiga. Então, a foto vai te ajudar a trazer. Agora, muito cuidado com a foto quando você vai exigir desse idoso que ele se lembre. Vó, lembra disso? Vó, você não lembra? Olha essa viagem. Isso aí você vai começar a irritar e deixar esse idoso nervoso e ansioso. Então, muito cuidado. Converse e deixe ele no caminho dele. Pode ser que na primeira vez que ele veja a foto, ele te diga. Aqui é você, quando tinha cinco anos, na nossa casa. Depois ela vai dizer, aqui é uma menina que estava com você. Aqui não sei quem é mais. Então, isso pode acontecer. E a gente não precisa fazer com que ela se lembre. Ninguém precisa lembrar de nada. O que é importante lembrar é o que está no nosso coração, não é verdade? Outro dia eu estava vendo uma matéria que dizia que o importante também, nessa fase da vida, é fazer, tipo uma redação. É incentivar o idoso a escrever mesmo, coisa que já está ficando meio obsoleto, né gente? Aliás, a minha letra está um garrancho por conta disso, porque tudo é no computador. Outro dia eu fui querer escrever uma carta mesmo, senhor, minha letra saiu horrível. Quase que eu peguei o caderno de caligrafia do meu filho de seis anos para treinar, porque a gente vai perdendo o hábito. É verdade. É muito interessante. Escrever é algo que é importante. Nessa pesquisa que eu comentei com você, eles gostam muito de ler, escrever, conversar e passear. Dependendo da idade, muitas vezes eles não vão conseguir mais ler, por isso que a gente diz que o cuidador é que vai fazer essa leitura e o cuidador é que vai escrever. Agora você disse uma coisa bastante importante do computador. Hoje a gente tem trabalhado cada vez mais com a informática, com todo o trabalho do computador, do celular, poder escrever nisso, poder gravar os vídeos. Vamos usar a informática à nossa disposição. No nosso novo turma de cursos que a gente está começando esse ano, nós temos o workshop de informática para o cuidador, para que ele possa saber lidar com o Skype, saber lidar com os vídeos, poder fazer essa brincadeira do WhatsApp, de poder atender e fazer com que o idoso seja incluído também nesse universo da informática. O meu pai às vezes fala assim, eu sou meio jurássico para essas coisas. Eu digo, pai, é só aprender, é fácil. E aí outro dia ele ficou irritado comigo, porque ele falou, não é fácil. Eu falei, claro que é. Você já apertou o Enter? Aonde é que está o Enter? Eu falei, gente, mas como é que... Aí você começa a ficar irritada e aí ele começa a ficar mais irritado. Então eu vi também que existem cursos específicos para a terceira idade. Sem dúvida alguma, porque a gente vai ter uma linguagem diferente, a velocidade deles é diferente. Nós temos uma agilidade para saber onde é que está o Enter, por exemplo, e eles não. Então nós vamos ter que ter uma outra didática para que eles possam aprender. E eles estão aprendendo cada vez mais. Os próprios cuidadores estão trabalhando muito com a informática. A gente tem trabalhado no WhatsApp, nos FaceTimes. O WhatsApp, meu pai já está craque. Aliás, até craque demais, porque manda vídeo um atrás do outro. Outro dia eu falei, pai, calma, vai com calma, senão eu não vou dar conta de ver tudo. Adorou o WhatsApp. Conheceu o WhatsApp, ficou o melhor amigo do WhatsApp. As figurinhas. Então essa mensagem, isso é importantíssimo. As idosas adoram receber essa mensagem e passar a mensagem para o grupo da família, o tal do grupo da família. Então isso é muito importante. Você interage e faz com que ele se torne presente. Então a gente pode trabalhar a carência do idoso trazendo a presença até para dentro dos nossos telefones, para dentro da informática, que isso está tão importante. Nós começamos o nosso papo falando sobre comida, né? Sobre o fato de, muitas vezes, o idoso ter que se privar de algo que ele goste. Mas também tem um outro lado, eu vejo, por exemplo, minha sogra. Minha sogra tem 82 anos e cozinha, que é uma maravilha. E eu percebo que um dos grandes prazeres da vida dela, aos 82 anos, é receber a família na sua casa para comer a sua comida. Outro dia meu marido estava viajando, foi no semana passado. E aí ela me ligou e falou, ô Isabelle, ela me chama de menina ou Isabelle, me chama de nome completo. Ô menina, ô menina ou Isabelle, você não vai vir comer aqui em casa? Aí eu estava programada para fazer outra coisa. Aí eu disse assim, pensei, falei, quer saber, se ela pegou o telefone e me ligou, é porque ela realmente quer mostrar o que ela fez de almoço hoje para quem ela ama. E lá fui eu comer a comida de Dona Clarice, deliciosa, nada light, mas deliciosa. E aí fui comer a comida dela. Então, o prazer também do idoso em preparar o alimento para as pessoas que... Também pode ser uma farmacioterapia, né, e cobrir essa carência. Não tenha dúvida. A alimentação é onde a gente reúne na cozinha, né, em volta da mesa. E o que é mais importante, uma dica para a família, Madi, você me perguntou, um idoso que não está mais podendo estar na cozinha, tem um cuidador ou a família está cuidando, vamos trazer com que ela faça a comida sem estar fazendo. Eu posso ser braços e pernas desse idoso e fazer essa comida junto com ela. Com aquela receitinha antiga, né, da mãe. Com a receita, ela junto, né, curtando comigo, fazendo, pode ser que ela não pode estar em pé no fogão ou na pia fazendo as coisas, mas ela pode preparar sentada, me dar as orientações, e com isso eu vou ter aquela comidinha dela tão gostosa para todo mundo. Gostoso. Você falou o tempo todo do nosso bate-papo sobre cuidador. Me fala um pouco como funciona o trabalho de um cuidador com idoso nessa fase. Então, hoje, o cuidador é um trabalho bastante novo, mas hoje, cada vez mais dentro do mercado, nós temos o curso de cuidadores, onde a gente vai ensinar esse cuidador a estar trabalhando com envelhecimento, cuidando desse idoso, sendo braços e pernas, como a gente acabou de dizer. Então, ele vai cuidar da alimentação, ele vai cuidar da higiene, da saúde, da cultura, do lazer, ele vai acompanhar no médico, ele vai acompanhar em todas as atividades, ele pode ir fazer visitas com esse idoso. Então, o cuidador, ele vai estar ao lado. Eu digo que ele vai ser os olhos da família e os braços e pernas desse idoso para poder fazer e transformar a vida desse idoso no cada vez menos dificuldade numa doença ou qualquer problemas que a gente tenha de locomoção ou de não poder mais estar sozinho. Gisele, uma dúvida que eu tenho, a parte jurídica, a forma de pagamento desse cuidador, como é que funciona? Você sabe? Então, sim, o cuidador, no curso a gente ensina, inclusive as famílias, nós temos três formas de contratação. A gente tem a forma pela CLT, a forma pela PEC das domésticas e hoje a forma do MEI. O cuidador, ele é um microempreendedor individual. Então, você pode contratar ele como um prestador de serviço também. Ele emite a nota fiscal mediante as horas que passou com o idoso? Não tem necessidade que o MEI não precise emitir uma nota fiscal, mas ele é um prestador de serviços também. Então, hoje a gente tem forma... Mas que garantia que eu tenho como contratante de que lá na frente essa pessoa não vai me processar? Toda a nossa garantia é sempre um bom contrato. Então, na nossa empresa, a gente orienta todas as famílias e os cuidadores no curso um contrato bem feito para que você possa não ter problemas. A que eu digo... O que é dito não é errado, né? O que é combinado não sai caro. Exatamente. Exatamente. E então, num contrato, você tem o que você deve fazer, o que você espera desse cuidador. Então, isso cada vez mais no mercado... Por isso que a gente orienta a família. Não contrate um cuidador só aquela pessoa. Ah, eu conheço uma pessoa boazinha para ficar olhando meu pai. Ninguém olha. O cuidador tem um trabalho muito maior que isso. E ele precisa ter uma capacitação. Ele precisa saber... A lei já existe. Então, a gente precisa ter... Essa coisa de boazinha, aliás, tem que tomar cuidado, né, gente? Acho que na vida a gente tem que ser justo. Esse negócio de tomar cuidado. Quando o santo é muito bom, a gente começa a desconfiar, né? Exatamente. Porque no início da relação é sempre muito bom. E eu sempre digo que com o cuidador existe um triângulo amoroso. Onde a gente tem o idoso, a família e o cuidador. É verdade. E o triângulo é sempre complicado, né? É verdade. Seja ele qual for. Eu já precisei de uma cuidadora, a qual a gente tem relacionamento com ela até hoje. Foi muito amorosa. E é exatamente isso que você explicou de uma forma muito simples e direta. É a extensão da família, né? Então, é como se fossem os olhos de quem não pode estar junto. De quem ama, mas não pode estar o tempo todo junto, cuidando daquele idoso. Vamos deixar um site de contato para quem tiver interesse de conhecer seu trabalho, telefone ou precisar do serviço de um cuidador. Ou até mesmo de uma psicóloga, como a Gisele. Sem dúvida. A gente está com uma parceria ótima com a Paineira dos cursos hoje aqui em Santo André. Nosso telefone é o 49014010. Nós temos a página do Facebook, o Vida, Amor e Riso. E os cuidadores, onde a gente tem todos os nossos links para que você se cadastre, receba as nossas videoaulas agora. A gente tem mandado as videoaulas também, Isa. Isso tem feito bastante sucesso. O que é essa videoaula? Me explica. A gente tem feito alguns vídeos, aproveitando entrar nessa área de informática. Vamos lá, vamos seguir em frente. A gente está no marketing digital, encaminhando videoaulas. Então, nós soltamos o programa de férias agora, ensinando exatamente isso que a gente acabou de falar aqui. A fazer um currículo, a fazer uma entrevista, todo mundo buscando novas oportunidades. Como ser contratado, valores. Então, nosso workshop de férias está no ar, está aberto. Entra lá na nossa página no Facebook, Vida, Amor e Riso. Se cadastra e acesse as nossas aulas. Gisele Smith, psicóloga. Simples assim, falou e disse. Obrigada, Gisele, sucesso para você, viu? Obrigada por fazer um trabalho tão bonito e amoroso com todas as pessoas. Eu que agradeço, como sempre, esse carinho que eu recebo quando venho aqui. Obrigada a todos. Obrigada. Eu vou para um rápido intervalo e já já a gente volta. E vamos falar sobre a lipopapada. Sabe como funciona? Já já, logo após o intervalo. Obrigada, Gisele. Obrigada, Gisele. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma